Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui no 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório e temos a presença da Agnes Maria de Aragão da Costa, que eu apresentarei em seguida, mas antes passo a palavra ao Pedro Henrique Goné Branco para que ele possa falar sobre o evento e nos situar. Boa noite, professor. Boa noite, Agnes. Boa noite aos colegas. Uma alegria dar início aqui a mais uma palestra do 15º ciclo de palestras organizado pelo Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, que tem como coordenador o professor Bastiório. Esse é um dos eventos, se não o evento mais antigo que nós temos na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e ele tem a grande vantagem, tem a grande virtude de trazer para quem estuda as teorias da regulação, para quem vê a regulação em sala de aula e nas suas pesquisas, quem faz a regulação na prática. Então, permite esse contato direto com quem de fato faz a regulação no nosso país. É uma alegria muito grande participar desse ciclo de palestras, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje, que gentilmente aceitou participar do evento. Ela é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, é mestre pelo Programas Interurbanidades de Pós-Graduação em Energia da Universidade de São Paulo e graduada em Ciências Econômicas com Certificado de Especialização em Economia da Energia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Certamente é a pessoa mais habilitada para nos falar sobre a evolução desse setor e como que ele está hoje. Então, sem mais delongas, eu queria muito agradecer a presença dela, que vem como a indicação do Grupo de Estudos em Direito da Energia, do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito, coordenado pelos nossos brilhantes Juliana Vilas Boas, Miller, Caio e Mesquita, e outros membros presentes nesse grupo chamado GEL. Então, eu agradeço muito a doutora Agnes pela sua presença e, por favor, tenha a palavra. Obrigada, professor Iorio, vocês estão me escutando bem? Fico muito feliz de estar aqui, adoro falar para pessoas mais novas que estão estudando, escolhendo áreas para trabalhar. E é engraçado porque na minha família tem muitas pessoas que estudaram Direito, meus dois irmãos estudaram Direito, e eu lembro que quando eu estava estudando Economia, tinha justamente a disciplina de Economia da Regulação, mas não o Direito da Regulação, mas é justamente como a gente vê que existem essas interfaces de várias áreas de conhecimento que a gente tem que ter esse olhar para as questões multidisciplinares de alguma forma. Então, eu fico bastante feliz. E aí, quando eu converso com muitas pessoas jovens que estudam Direito, a gente vê que, às vezes, as pessoas falam justamente Direito Administrativo, Direito Penal, mas é difícil escolher algum setor para você se aprofundar e estudar. E o que eu queria dizer, que o setor de energia é um setor muito fascinante para quem gosta de regulação, para quem gosta de Direito, e apesar de eu ser economista, mas acho que tem muita coisa interessante. Então, pode passar, professor. Eu vou falar sobre... Pode passar, dá mais um clique, que tem um título aqui. Sobre a modernização do setor elétrico, que é a reforma setorial pela qual a gente está passando no setor elétrico. Mas, antes disso, isso aqui que eu vou falar, acho que é evidente para vocês, mas só para vocês saberem, né? Quando a gente fala em reforma regulatória, reforma setorial, a gente está mexendo nas regras do setor, né? Então, esse Direito Setorial e Regulatório, ele está amarrado em diversos atos. Então, como tudo que tem a ver com política pública, a gente tem todo esse lado que vem do Congresso Nacional, da Presidência da República, que são os atos maiores, né? Mas, quando a gente olha para o setorial, no caso do setor elétrico, esse que está à direita, a gente vê que a gente tem como órgão máximo o CNPE, que é o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, que ele é presidido pelo Ministro de Minas e Energia, mas tem a participação de vários ministros, e ele aconselha e assessora o Presidente da República na proposição de diversos atos. E aí tem, então, o Ministério de Minas e Energia. Então, o CNPE, quando a gente fala, digamos assim, o direito que sai do CNPE são as resoluções. Depois, no Ministério de Minas e Energia, a gente tem a nossa forma de propor, de tratar de políticas públicas, é por meio de portarias e despachos. E a gente também faz a proposição ao Presidente da República de decretos e medidas provisórias. Então, essa é a forma da gente colocar as nossas regras. Um colegiado muito relevante para o setor elétrico associado ao MME é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, do qual fazem parte essas quatro entidades, essas instituições que estão abaixo. E no CMSE, o CMSE não pode sopesar ou passar por cima da competência de cada uma dessas quatro instituições. Então, o CMSE tem atas que registram os entendimentos e o acordo do que foi decidido nessas reuniões, são reuniões mensais. E, de acordo com essas atas, cada um dentro da sua competência atua, e com seus ritos próprios. Por exemplo, a ANEL faz muitas consultas públicas, de diversas medidas que precisam ser adotadas em decorrência do que foi discutido e tratado no CMSE. Então, aí a gente tem a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que trabalha os atos que ela emite, que tem esse poder de dar direitos e obrigações para os agentes, são as resoluções e os despachos também. O ONS, os regramentos deles são instruções operativas, então os agentes têm que obedecer as instruções operativas. O ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que opera todos os sistemas de transmissão e decide quais empreendimentos de geração devem entrar a cada momento. E depois a gente tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é o mercado de curto prazo, é onde estão registrados os contratos. E a Câmara, ela é uma associação privada sem fins lucrativos, mas de qualquer forma, os associados são os agentes do setor. Então, da mesma forma, as decisões da CCE dentro das suas competências são registradas nas atas dos conselheiros, tem um conselho decisório. E depois a gente tem, no caso da EPE, a EPE é a empresa de pesquisa energética, ela faz quase todos os estudos que a gente precisa para tomar decisões nas políticas públicas em energia. E o que é, digamos assim, de caráter mais normativo da EPE, justamente são as habilitações que ela emite para a participação em leilões. Então, isso é um ato que dá direitos e responsabilidades para os agentes. Próximo slide, por favor. E agora, vou falar então da modernização do setor elétrico. Eu gosto muito de dizer que, de verdade, a modernização do setor elétrico é, eu acho que a terceira etapa da reforma que começou na década de 90. Então, até a década de 90, setor super estatal, integrado verticalmente, e aí pensou-se que seria muito proveitoso e relevante para o setor que estava sofrendo de restrição de capacidade de investimento, porque o setor público não conseguia mais investir na década de 90. Então, eu queria trazer a iniciativa privada, a gente queria que o setor se tornasse privado, agentes privados. Então, essa reforma começou na década de 90, depois teve uma segunda etapa que sucedeu o racionamento de energia de 2001, que foi em 2003, 2004, que é a Lei 10.848, que é um outro marco que a gente chama que é a reforma do setor elétrico, grande. E aí a gente está agora na terceira etapa, que é continuar esse movimento de abertura de mercado, de criar mecanismos ou regras que possibilitem aos agentes proporem ou pensarem novos modelos de negócios, novos serviços para prestarem no setor elétrico. E essa reforma não só tem esse olhar para abrir mercado, para permitir que consumidores possam escolher mais livremente de quem comprar energia, mas ela tem um olhar que é você atualizar as regras do setor à realidade tecnológica, ou seja, o que a inovação tecnológica dos anos 90 para cá permitiu muito mais decisões descentralizadas, com toda a digitalização. Então, as regras têm que poder enxergar isso. E aí a reforma, então, essa modernização do setor elétrico é essa terceira etapa dessa reforma liberalizante. E ela foi, então, em 2016 e 2017, houve no Ministério uma consulta pública chamada Consulta Pública 33, que foi justamente perguntar para os agentes, para a sociedade, o que é que precisava ser atualizado nas regras do setor. E aí, com base nessas consultas públicas, foram, digamos assim, as grandes diretrizes resultantes da consulta pública foram incorporadas em dois projetos de lei, o 1917 e o... Agora é o 414 do Senado, tinha um outro número na Câmara. Só que são grandes regras. Então, assim, quando a gente se depara com todas essas mudanças que a gente eventualmente tem que fazer no setor, é que a gente vê que a gente tem que pensar na implementação. Então, o meu trabalho no Ministério, aguardando e apoiando o Congresso na tramitação, nesses projetos de lei, é já ir adiantando tudo o que a gente pode fazer infralegalmente, todos os estudos que a gente tem que fazer para poder possibilitar essas grandes alterações que a gente vê que estão contidas nos projetos de lei decorrente daquela consulta pública de 2016 e 2017. Então, no início do governo, em 2019, a gente criou um grupo de trabalho que teve uma duração de 180 dias, que justamente diagnosticou, olhou para aquilo que já tinha sido estudado, e falou assim, bem, o que a gente tem que mudar para poder, para que isso se torne realidade, o que a gente tem que mudar nas menores regras ou em estudos, o que a gente tem que fazer para isso ser realidade. Então, a gente fez, ao longo de 180 dias, um plano de ação, e alguns atos já saíram de lá que já eram mais evidentes. E aí, o passo seguinte foi, então, o Comitê de Implementação da Modernização, no final de 2019, logo depois de ter publicado o relatório da modernização, isso tudo está no site do Ministério, a gente, então, publicou esse, a gente instituiu esse comitê, e o comitê, então, ele vai implementando, vai viabilizando, vai implementando essas, principalmente, vai acompanhando a implementação de tudo que está nesse plano de ação. Porque o que é relevante aqui é que, daquelas quatro instituições, elas todas, e o Ministério, estão na modernização, são responsáveis pela implementação de todas as transformações normativas que a gente tem que fazer. Então, esse comitê, ele tem justamente esse papel de ir acompanhando, o que está dentro daquele plano de ação que tinha bem no início, e acompanhando se as coisas estão evoluindo naquele sentido, e todo mundo tem um mapa, mais ou menos, para onde ir e como fazer. Então, isso que a gente fazia ao longo de 2019 e 2020. E aí, eu não sei se vocês sabem, existe um decreto da Presidência da República que ele determina os critérios para instituição, criação de comitês, colegiados. Então, os colegiados, a priori, eles não podiam ter, né? Não pode ter um prazo indefinido, a princípio, quando eles são criados por normas infralegais. E aí, o comitê da modernização chegou no final de 2021, a gente teria que reeditar, dar mais um prazo, e aí a gente viu que não fazia sentido, visto que a gente enxerga que a modernização do setor elétrico, na medida que a gente vai implementando as coisas, é uma política bastante viva. A gente vai vendo novas realidades, a gente vai vendo os desdobramentos, tem estudos que a gente faz, a gente, então, eventualmente, tem caminhos. Mas, digamos, dá para a gente tomar ações em outro sentido. E aí, por isso, a gente, então, institucionalizou o processo. Então, a forma que a gente vinha trabalhando durante o comitê, que eram reuniões mensais, a gente tem duas reuniões mensais. Uma tática, que tem representantes de todas as instituições, e eles vão reportando o que foram fazendo, se tem pontos que devem ser destacados. E depois, uma estratégia, que daí, então, vem os titulares das instituições, e a gente apresenta um acompanhamento mais executivo e algumas apresentações específicas de temas relevantes. Então, eu vou dar no finalzinho um exemplo de como a gente faz isso. E aí, então, agora a gente está nessa fase desse processo. A gente continua implementando o processo de modernização. Ele é contínuo. Próximo slide, por favor. Pode passar. Aí, eu vou resumir, né, o que foram as principais entregas da modernização, primeiro, até dezembro de 21, ou seja, até o final do ano passado. Na questão da abertura do mercado, que era um pleito justamente que vem desde a década de 90, já em 2019, a gente publicou uma portaria que estabelecia já, digamos assim, uma graduação, né, para ir abrindo o mercado, parando, até ano que vem, né, em 500 KV. De qualquer forma, olhando que, a partir de janeiro de 23, eventualmente a gente possa tomar outros rumos, a gente precisava de ter um estudo, né, então, até 31 de janeiro deste ano, a ANEL e a CCE tiveram que apresentar estudos para a gente, para pensar como possibilitar a continuidade da abertura do mercado a partir de 2024. Então, esse, então, é o, assim, um dos maiores pedidos, assim, do setor, é esse, então, a gente fez uma escadinha de como fazer essa abertura. Os projetos de lei, eles têm alguns critérios relevantes para abertura, por exemplo, creando, prevendo a criação de um encargo de sobrecontratação. Supondo que muitos consumidores vão para o mercado livre, por exemplo, eventualmente sobram muitos contratos no mercado regulado e aí a gente pode ter um problema, né. Então, por esse lado, a gente precisa, assim, dos projetos de lei, mas, de qualquer forma, aquilo que a gente vai fazendo infralegalmente, a gente já está viabilizando. E aí, o preço horário. O preço horário também é outra, digamos assim, pilar, né, de setores elétricos modernos, é que os agentes, né, os geradores, consumidores, possam responder a preços horários, assim, a cada momento. Isso justamente sinaliza a escassez, isso em economia é muito claro, né. Então, quanto mais, quanto maior a demanda, né, e menor a oferta de energia, o preço, a priori, sobe. E a gente sabe que ao longo do dia o preço pode variar, aliás, né, a demanda e a oferta podem variar muito. E até essa mudança, a gente tinha preços semanais, então, era bastante diferente, né. A operação era com base em preços semanais. E aí, com isso, em 2019, a CEPAMP previu já, a CEPAMP é a comissão que trata dos modelos computacionais que fazem essa formação de preço, que a gente já ia implementar para a operação, a partir de 2020, o preço horário e para efeitos comerciais a partir de 2021. Então, também fez uma transição para o mercado se adaptar a essa mudança. Depois, outra questão muito relevante, que tem a ver com outro pilar, que é o pilar da separação de laço e energia, é que a gente implementou alterações nos critérios de suprimento. O planejamento da expansão no setor elétrico era até 2019, olhando apenas para a necessidade de energia e não para a necessidade de potência. E a potência, eu não sou engenheira e vocês também não, mas a potência é basicamente essa necessidade de energia instantânea. Então, quando a gente, por exemplo, contrata só a energia sem saber em que momento ou qual é a capacidade dela entregar por um período longo de tempo, por exemplo, eventualmente você tem um descasamento entre a necessidade e a oferta. E, por outro lado, com a entrada crescente em resultado do avanço tecnológico das fontes renováveis não controláveis, por exemplo, como é eólica, solar, é que essa necessidade de potência apareceu maior. Então, por esse motivo, em 2019 também, em decorrência já do trabalho do grupo de trabalho, a gente já publicou uma resolução do CNPE que fala que o planejamento da expansão passou a considerar, então, as necessidades futuras de energia e as necessidades futuras de potência. Por que isso é importante? Hoje, para a gente, para planejar os leilões de energia, hoje, e a gente tem aqui, vou mostrar os leilões de reserva de capacidade que estão olhando mais para a potência, mas eles também podem comprar energia, mas futuramente, quando separar o laço de energia também, a potência vai ser um critério relevante para a gente poder contratar laço de potência. Próximo slide, por favor. E outra questão bastante relevante, que nessa comissão que a gente trata desses modelos computacionais que são relevantes para o planejamento da expansão, para o planejamento da operação pelo ONS, para a formação de preço no mercado, a gente tem que ir aprimorando a forma de trabalhar. Essa comissão foi criada, acho que em 2007, e havia ainda muitas dúvidas sobre fronteiras de competências entre as mesmas instituições do setor elétrico que estão na CEPAMP e, de fato, o que a CEPAMP faria. Então, com isso, a gente aprimorou essas regras de funcionamento da CEPAMP também ao longo de... Foi ano passado, isso, 2021. Então, isso foi um avanço na parte de governança, modernização, a gente tem uma frente lá de atuação que é a governança e que, quando a gente está transformando muito o setor elétrico, a gente também tem que observar o quanto que essas mudanças não alteram um pouco as competências, dos colegiados e das próprias instituições. Então, isso foi uma das ações da frente. Pode passar, por favor. Para a frente, então, lastro-energia. Lastro-energia é o seguinte, hoje, com o setor, com o mercado majoritariamente regulado, ou seja, todos os consumidores consomem energia elétrica das distribuidoras de energia elétrica, você não escolhe de quem você compra. Então, a maior parte do mercado, acho que é 64, não sei, 67, não sei quantos por cento, é regulado. No momento que a gente abre o mercado, as pessoas vão poder comprar a energia de quem elas quiserem. Enquanto é regulado, o setor público, nós, a gente desenha os leilões de energia. E a gente, então, agrupa a demanda de todas as distribuidoras de energia para os próximos anos, elas declaram essa demanda e, com isso, a gente vai realizando os leilões e vai viabilizando empreendimentos de geração. Projetos eólicos, solares, termoelétricas, eles todos aparecem nesses leilões. Com a abertura do mercado, a gente sabe que boa parte da contratação da expansão não vai acontecer mais por meio de leilões, vai ser bilateral. Então, assim, no mercado livre, você compra energia da eólica, da solar, da PCH, eventualmente. Só que qual é a preocupação? Eventualmente, a expansão que vem da contratação descentralizada, bilateral, que o governo, o Estado, não tem como coordenar, ela não tem a qualidade olhando para a energia e para a potência que você precisa. Então, para isso é que tem essa discussão de separar laço e energia. A energia vai ser contratada bilateralmente, ou seja, de quem quiser com quem quiser, só que o laço, que é essa capacidade de entregar a potência ou a energia com uma certa característica, a gente vai fazer por leilões centralizados. Resumindo, o empreendimento, ele vai ter uma receita, possivelmente, no futuro, da venda da energia e vai ter uma receita também pelo laço que ele entrega para o sistema, pela confiabilidade que ele agrega para o sistema. Então, isso é um trabalho muito difícil e é interessante que em 2019, quando isso veio da CP33, em 2019, ao final do grupo de trabalho, a gente colocou em consulta pública um estudo e a gente viu que os agentes têm bastante percepções distintas sobre o que é lastro-energia. Então, ao longo de 2021, ano passado, a RPR desenvolveu vários estudos para detalhar o que são esses produtos de lastro e a gente, então, está internalizando no Ministério esses estudos e quando a gente tiver uma convicção que de fato faz sentido, que está simples, aí a gente vai, então, colocar para a consulta pública para os agentes. Mas isso, então, está naqueles projetos de lei, a gente está adiantando toda a parte infralegal, mas essa questão do laço, da separação de laço-energia, ela não tem eficácia enquanto os projetos de lei, um deles, os dois, se forem convertidos em lei. A comercialização varejista é apenas a possibilidade de um agente agregar vários consumidores menores e poder migrar para o mercado livre, então, e aí a gente tem a agenda regulatória da ANEL, já está prevendo, então, já é regular essa atividade comercializadora varejista. Próximo slide. Esse é um tema bastante interessante, benefícios ambientais das fontes. O que acontece? O setor elétrico veio daquela, de 2003, a gente começou a desenhar os leilões de energia, mas naquele momento, logo depois de 2001, depois do racionamento, a gente tinha um setor que ele era essencialmente hidrelétrico com algumas termoelétricas, e a gente precisava diversificar. E aí o primeiro programa que ocorreu anos atrás chamava a Proinfa, que fez um leilão já com o preço dado, então, você não tinha uma competição pelo preço, para a PCH, para a PCH, eólica e biomassa. Então, foi a primeira tentativa de trazer outros tipos de geração, e depois disso, e também nesse período é que se criou, então, descontos para empreendimentos de fontes renováveis para o sistema de transmissão e distribuição. Então, o empreendedor que resolvia fazer isso, ele tinha um desconto para poder acessar e usar os sistemas de transmissão e distribuição, e com isso viabilizava mais fácil o empreendimento. Então, em 2002, 2003, isso fazia todo sentido, mas com o passar do tempo, todo o desconto que você dá, alguém paga. Então, nesse sentido, os consumidores estavam pagando muito, isso é por meio de um encargo setorial chamado conta de desenvolvimento energético, e estava ficando muito caro. Então, por esse motivo, e a gente vendo agora, mais recentemente, com todo esse desenvolvimento tecnológico, com o barateamento das tecnologias, que esses empreendimentos estavam se viabilizando facilmente, não precisavam mais de leilões, eles se viabilizavam no mercado livre, e que não fazia sentido o consumidor ficar pagando esses incentivos por muito tempo. Então, a COVID foi um fator que fez a gente tirar dos PLs que estão no Congresso e colocar numa medida provisória essa retirada desses subsídios, que a gente chama. Só que, por outro lado, o que essas fontes falaram? Olha, mas mesmo assim, nós somos fontes que têm uma qualidade ambiental muito relevante. a sociedade sabe disso, a gente tem que ver uma forma de poder considerar esses benefícios. Então, esse foi um trabalho que foi feito ao longo de 2021. No final do ano passado, a gente, no final do ano passado, a gente colocou, então, em consulta pública todos os relatórios que a gente fez de formas de consideração desses benefícios ambientais. E a gente tem um texto de decreto, que é um ato normativo, proposto em discussão agora no governo, mas a gente tinha, considerando a conversão da medida provisória, que tirou esses subsídios para projetos futuros, a gente tinha um ano para fazer isso. Então, a gente fez isso em um ano, agora a gente está só aguardando fechar esse entendimento do governo e poder publicar a forma de fazer isso. Aí tem uma outra questão que é um dos pilares da modernização, que é a questão de preço por oferta. Como eu disse, no setor elétrico, os preços no Brasil são formados por modelos computacionais e centralizadamente. Então, são os modelos do Cepel, que são usados tanto para o planejamento da expansão, pela EPE, planejamento da operação, pela UNS, e para a formação de preço pela CCE. E aí, com base nisso, os agentes questionam se de fato esses preços estão adequados, porque é um modelo que é, digamos assim, decidido centralizadamente. Os agentes não têm nenhum tipo de capacidade de interferir nesse modelo. Óbvio que todos os aprimoramentos por meio daquela comissão que a Cepampe, a gente coloca em consulta pública. Então, os modelos vão sendo aperfeiçoados. Mas o fato é que no mundo, os agentes podem, em muitos países, dar os seus próprios lances de preço para poder colocar sua oferta no mercado. E então, naquela consulta pública de 2016-2017, a gente, os agentes, né, e a sociedade entenderam que é um caminho para o qual o Brasil deve prosseguir também. Só que isso aqui é uma mudança de paradigma muito significativa, porque, como eu disse, ela afeta tudo, desde o planejamento da expansão da operação e a formação de preço. Então, por isso, a gente já está antecipando esses estudos lá por meio de IP e Ds lá regulados pela ANEL, né, de forma de fazer isso e como que a gente pode desenhar o mecanismo. Isso também é um, digamos assim, é uma diretriz que está nos projetos de lei, né, essa mudança. Próximo slide, por favor. Para a abertura do mercado, o que a gente tinha, né, então, aquela portaria que eu comentei lá, que era de 2019, então a CCA e a ANEL tinha que estudar, né, estudar e apresentar estudos para o Ministério, eles fizeram isso e agora a gente está, então, internalizando esses estudos, essas propostas que vieram dessas duas instituições para consolidar em uma proposta e aí abri a consulta pública na sequência. E, por fim, tem esse ponto que ele entrou, a sustentabilidade de distribuição entrou logo em 2019, porque se a gente abre um mercado de energia, o que que acontece? Se a distribuidora que hoje entrega a energia e compra a energia, ou seja, ela tem um fio e ela comercializa, o papel dela muda. Então, a gente tem que permitir essa abertura do mercado, mas desde que você não, você não comprometa o serviço público de distribuição. Então, a gente tem essa frente que olha, né, para como a gente pode fazer para melhorar esses contratos de concessão, de distribuição, e aí a gente tem que pensar em outra questão que tem a ver com a realidade tecnológica. Hoje, as distribuidoras têm a capacidade de gerar muitos dados, dos consumidores. Óbvio que tem a ver com a possibilidade de introduzir, por exemplo, a medição inteligente, que a gente chama, e aí com base nisso a gente já vê no mundo também, tem, a gente pode usar, por exemplo, equipamentos eficientes, inteligentes, né, então geladeira, máquina de lavar. Então, toda essa possibilidade de ajudar o consumidor a fazer escolhas de consumo, de uso de equipamentos, são dados que eventualmente vão existir e serviços que vão poder ser prestados. então a gente tem que olhar para esses contratos de concessão para saber de fato que tipo de serviço a distribuidora de fato vai prestar no futuro quando a gente conseguir, aos poucos, introduzindo essa inteligência, né, no consumo de energia elétrica. E a gente tem ainda um fator que é, a gente tem bastante concessões de distribuição vencendo em 2025. Começa, não é bastante, elas começam a vencer em 2025, são aquelas que foram privatizadas na década de 90. E aí, com base nisso, então é talvez um momento oportuno para a gente poder fazer essas mudanças. Então, essa é uma frente que a gente também está atualizando. Está atualizando. Próximo slide, por favor. E ainda, a gente tem na CEPAMP, que é aquela comissão, ainda trabalhando na governança, a gente vai publicar em breve a portaria, a nova portaria da CEPAMP e o regimento interno também, ainda em 2022. E na parte de racionalização de encargos e subsídios, tem a questão de adequação de decretos para a questão da autoprodução. Então, a gente já trabalhou na minuta desse decreto para colocar em consulta pública, só que os dois PELs, eles sofreram muitas alterações e já incorporaram essas questões. Então, se essa questão ganhar status de lei, a gente não precisa tratar por decreto, mas isso já está pronto, é um trabalho que a gente foi fazendo desde 2019. Próximo slide, por favor. E aqui, então, eu vou mostrar um pouquinho essa questão do processo. A gente tem essas reuniões mensais que a gente chama justamente todas as instituições nossas para acompanhar o nosso plano de ação. Pode passar, por favor. hoje, hoje a gente tem, pensando em toda essa reforma que a gente está fazendo, a gente tem 16 frentes de atuação, ou seja, abertura de mercado, lastro-energia, governança, sustentabilidade à transmissão, sustentabilidade à distribuição, concessões vincendas, processos de contratação, então, são vários, são 16 frentes. E a gente tinha, no começo, 90 ações. E aí, o status hoje, status hoje não, status em fevereiro, em março, eu vou me um pouquinho, a gente tem das 90 ações que a gente tem de todas essas questões que a gente tem que alterar e estudar, a gente já concluiu 47%. Próximo slide, por favor. E aqui eu vou dar, então, um exemplo do que foi a reunião de fevereiro para vocês saberem. A gente vai olhando todas essas mudanças. Então, por exemplo, como aqui a parte de governança, e aí, o nosso acompanhamento é trimestral, então, a gente olha o que tem para fazer nesse trimestre e o que é muito interessante, essas reuniões são com as instituições e tem, digamos assim, ações para todas as instituições, então, dependendo da sua competência, as instituições estão fazendo. Então, tem nessa parte de governança, a gente estava justamente fazendo esse aperfeiçoamento da governança da CEPAMP, deve sair o decreto e regimento. Na parte de elaboração de política de pesquisa e desenvolvimento e inovação, em 2019, a gente resolveu se aproximar do Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer um trabalho conjunto, ou seja, desenhar conjuntamente ou estudar conjuntamente as políticas para inovação, pesquisa e desenvolvimento no setor de energia e, no caso do Ministério de Mineração e Mineração também. Só que, assim, é uma discussão que vai, passa, né, agora está na Casa Civil, assim, a gente espera, né, que evolua, mas é com o sentido de ganho de escopo e de escala, de alguma forma, da gente trabalhar junto e é importante, né, quando a gente vê que a inovação é também, né, é uma área bastante transversal. E a questão da governança, vou dar um exemplo aqui, desenvolvimento da governança e da política tarifária. Esse é um assunto que vocês podem ver, tem esse asterisco, quando a gente põe o asterisco é porque a gente vai prorrogando, né, algumas ações mais para frente. A gente, nesse caso, a gente, a gente está com uma fiscalização do TCU sobre isso, então a gente parou até para ver o que vem de recomendação e determinação do TCU para a gente poder incorporar no trabalho que a gente está fazendo. Na parte de gás e energia elétrica, uma questão relevante, né, da, digamos assim, da atualização tecnológica dos setores de infraestrutura é que hoje em dia a gente tem muito acoplamento de setor. Então, por exemplo, a gente tem que pensar nas regras, né, do setor de gás junto com as regras do setor elétrico. Então, tem, né, uma política no setor elétrico, no ministério chamado Novo Mercado do Gás e aí aqui a gente tem, então, uma frente que ela está, no fundo, concluindo alguns relatórios, mas que são relevantes, né, para poder integrar e permitir o desenvolvimento acoplado dos dois setores. E daí, na parte de encargos e subsídios, tem essa aqui que eu falei para vocês, lá do autoprodutor, então, que está sem previsão porque a gente tem que ver, né, o desenrolar da aprovação dos projetos de lei. A dos benefícios ambientais justamente foi concluído, digamos assim, a gente concluiu, né, a consulta pública e já tem uma proposta de decreto que a gente finalizou em fevereiro, mas agora está em discussão no governo. Essa da racionalização da tributação dos encargos setoriais, a gente postergou por um ano porque a gente vai contratar uma consultoria, então, vocês que estudam direito, vocês sabem como legislação tributária é uma legislação muito específica e o que a gente tem na prática? A gente tem diversas fontes, diversas tecnologias com diversos incentivos tributários e quando a gente pensa, né, que o consumidor, no fundo, quer comprar e quer ter transparência sobre esses custos, a gente tem que ver o que que no fundo a gente está incentivando, né, quem está sendo prejudicado nisso. Então, a gente vai fazer um estudo sobre isso e essa é dos outros encargos não tratados, esse daqui, esse item 9, em 2018, houve uma fiscalização também do TCU, começou, né, sobre os encargos setoriais que eles são muito caros, são muito pesados na conta de energia, né, então, a gente já fez uma consulta pública, já tratou de algum desses encargos, então a gente tem que agora fazer um estudo para os demais e ver o que que a gente pode propor ou que estágio está essa discussão sobre esses outros encargos. Próximo slide, por favor. Na parte da sustentabilidade da distribuição, esse aqui, esses em verde foram os que foram antecipados, então esse, por exemplo, é um exemplo de uma ação que estava sob a competência da ANEL e aí ela fez, né, consulta pública e eles decidiram, então, ao longo de fevereiro, eu acho, esses aprimoramentos sobre CVA. CVA é a conta de variação da parcela A, ou seja, toda a variação financeira de custos que não estão refletidos na tarifa de uma distribuidora que, então, é levado para o próximo reajuste ou revisão tarifária. Então, a ANEL, nesse período, nessa parte de sustentabilidade da distribuição, é importante para a distribuição ter receitas que financeiramente correspondam com suas despesas, na medida do possível, claro, então a ANEL fez esse estudo, na parte de MRE, para quem não sabe, é o mecanismo de realocação de energia que é justamente o que a gente chama o condomínio das hidrelétricas. Então, tem vários aperfeiçoamentos que a gente foi fazendo, está fazendo ao longo do tempo, nesse mecanismo de realocação de energia e justamente tem um olhar agora para essa história de como a gente trata, né, essa questão da garantia física que é hoje que existe para conferir lastro, de alguma forma, para os empreendimentos, com a discussão de lastroenergia. Então, isso vai para o final do ano. Esse da abertura do mercado também, ele já foi, os estudos já foram feitos, acho que já foi, os estudos da CCE já foram feitos, só que eles estão justamente nesse trabalho que a gente está fazendo. A mesma coisa, esse da realização desses para abertura. E lastroenergia, esse que a gente recebeu, esse que possivelmente a gente vai postergar no sentido que a gente ainda está trabalhando. isso aqui é uma discussão técnica muito complexa, de bastante engenharia, então, as equipes do Ministério estão bastante debruçadas sobre isso. Próximo slide. Não sei se esse era o último. Ah, esse é o último. Então, o processo de contratação também é, no fundo, o processo de contratação tem muito a ver com leilões, e aí, justamente, a gente está concluindo uma análise sobre esses processos, se há questões que a gente pode aprimorar neles. Próximo slide, por favor. Ah, então, e aí, no final, quando a gente passa, a gente passa todo mês isso, a gente tem esses faróis de monitoramento. Então, com base nisso tudo que a gente está fazendo, o que a gente acha que é ponto crítico? Estamos trabalhando, a gente já tem muitos estudos sobre essa questão da abertura do mercado, mas a gente tem que ter esse olho na sustentabilidade da distribuição. A gente não pode deixar legados na distribuição com essa abertura do mercado. Na parte dos pontos de atenção, resposta da demanda, é uma questão que está na regulação há bastante tempo. Durante aquela crise da situação da escassez hídrica do ano passado, a gente implementou programas de resposta da demanda, mas eles eram bem, quase como sandbox regulatórios, eles eram bem específicos. Então, essa experiência está sendo aproveitada também pela ANEL para aprimorar o instrumento de resposta da demanda, que é uma forma, justamente, do consumidor interagir com o sistema e ajudar na otimização do uso do sistema, mas também da gente evitar expansões necessárias se o consumidor consegue responder. Daí temos a lei da capitalização da Eletrobras, como vocês sabem, criou obrigação de contratação de diversas formas de energia, então a gente tem que acoplar isso, considerar isso nessa evolução do setor. Daí a questão, naturalmente, da votação dos PLs 1917, 414, que a gente está acompanhando, e tudo que vier de lá é muito relevante para o desfecho e para isso que a gente está implementando. A geração distribuída, então, foi aprovada um projeto de lei recentemente, e aí, então, a gente tem que, tem um prazo até julho de 2022 para estabelecer diretrizes por meio do CNPE para que a ANEL considere os benefícios e custos da geração distribuída para o sistema de transmissão. Depois, tem ainda essa questão, isso é um ponto de atenção, a internalização desses estudos de separação de laço e energia, que são bastante complexos, então, tem o trabalho da gente internalizar e depois da gente colocar para os agentes, explicar e os agentes entenderem, todo mundo caminhar junto, entender que isso faz sentido e que isso é positivo. e nos avanços teve a publicação da lei, então, isso é muito recente, da geração distribuída, que era um impasse, eu acho que desde 2000, não, 2015 foi, é desde 2015, a abertura da consulta pública pela ANEL, então, a gente vai mapeando todas essas ações aqui, tem a ver com todas as instituições, para a resposta da demanda, a proposta do decreto para benefícios ambientais, que a gente já propôs para o governo, na Casa Civil, a abertura da consulta pública da CEPAMP, isso aqui é mais, digamos assim, que a gente acompanha também na modernização, porque tem a ver com o aprimoramento dos modelos que fazem a informação de preço e a entrega dos estudos de abertura do mercado em atendimento àquela portaria lá de 2019, então, a gente cumpriu direitinho e, assim, então, a gente tem muito, essa sistematização de todos os pontos que a gente tem que acompanhar numa reforma setorial tem ajudado a gente a trazer as respostas antecipando justamente as decisões e a gente não se debruçar de repente com uma questão que a gente não tinha planejado e, de repente, ter que fazer as coisas às pressas, então, isso tem sido muito positivo para a gente e muito positivo no sentido de fazer as quatro instituições vinculadas e o Ministério andarem na mesma página no mesmo sentido. Próximo slide, por favor, eu acho que esse era o último, esse era o último, então, assim, falei muito e falo rápido, eu sei que são questões muito técnicas, né, para quem não conhece o setor elétrico, eu acho que pode, né, ficar difícil de entender, eu reconheço, mas eu acho que o importante é mostrar que eu trabalho no Ministério de Minas e Energia, eu não trabalho com regulação, eu trabalho com políticas públicas, mas o fato da gente ter uma política pública, uma diretriz, uma lei, não significa que ela é implementada e a gente tem que criar os mecanismos e aí, quando a gente pensa na política pública e no Ministério, nesse nosso papel, de supervisão setorial de diversas entidades e instituições vinculadas, é que a gente não tem essa obrigação de, olhando aquele slide lá no comecinho, de olhar para essas normas, resoluções, despachos, todos os tipos de atos, eles têm que estar aderentes, né, com a política que a gente está formulando, então, assim, eu acho que foi complexo, eu acho, mas eu acho que a ideia era mostrar um pouco o como que a gente tem que trabalhar junto e a gente tem feito isso no setor elétrico, então, a Juliana, né, e o Miller, que acompanha bastante de perto essa discussão, sabem, né, e eu acho que o que tem sido positivo também dessa, dessa reforma, ou a implementação dessa reforma de forma bastante sistematizada e estruturada, é que tem permitido justamente os interessados e principalmente a academia e pesquisadores a proporem questões, né, e analisarem, então, quando os agentes, os estudiosos sabem o que está por vir, quais são os desafios que a gente está olhando, em que pé a gente está das discussões, eventualmente, a gente recebe sugestões, então, tem sido uma forma de também trazer os agentes e a sociedade para perto dessa discussão, né, porque muitas vezes a gente tem uma lei com grandes coisas e é muito difícil a gente enxergar o que o governo de fato está fazendo em que momento sobre cada uma dessas questões, então, esse é o trabalho que eu estou coordenando lá no Ministério, mas é toda a equipe do Ministério, principalmente, não toda, porque tem, né, a Secretaria de Mineração, por exemplo, não tem nada a ver com isso, mas equipes de bastantes secretarias e das instituições vinculadas, então, e aí, assim, eu vejo que, por outro lado, também tem sido muito útil, fora, né, do resultado, para melhorar a forma de trabalho, né, então, a gente tem sido muito próximo do desenvolvimento dessas atividades. É isso. muito obrigado, realmente super esclarecedor, como foi dito, foi uma apresentação dinâmica e veloz, há muitos, muitos temas, para quem não é do setor, realmente, algumas dúvidas ficam, mas, eu concordo que realmente é muito importante para nós termos o conhecimento de que, no âmbito das políticas públicas implementadas por um ministério, é possível criar uma lógica de planejamento e de monitoramento capaz de antecipar os problemas e fixar uma agenda razoável de acompanhamento tanto dos problemas, das medidas legais, quanto das repercussões regulatórias. Então, acho isso muito interessante. Eu tenho algumas questões, vou formulando algumas enquanto as pessoas se inscrevem ou simplesmente abrem os seus microfones para formularem as suas questões. Mas, uma questão que me chamou a atenção foi que, na sua fala, um dos problemas ele estaria sendo resolvido ou tentariam resolver em 2025, quando da renovação das concessões, quando era o prazo de finalização dessas concessões. Em outros setores de infraestrutura e de redes, basicamente, nessa indústria de redes, se tenta, se tenta, por exemplo, na área de telecomunicações, fugir do mecanismo de concessões há algum tempo. Inclusive, conseguiu-se isso com uma modificação legal, recente, do último bastião de um dos serviços de telecomunicações que estava submetido obrigatoriamente, por lei, à concessão. os demais serviços é uma opção da agência decidir se ficará como concessão ou como autorização ou como permissão. E não é de se espantar, dada a dificuldade que a concessão implanta e a permissão, que a agência fez a opção por só fazer autorizações. Então, todo o setor está funcionando por autorizações de serviço e um modelo bem menos impeditivo de mudanças regulares de políticas públicas e de regulação. Então, eu queria ter a sua impressão sobre qual é a impressão do setor sobre isso, se ele está satisfeito com o instrumento em si, se isso gera problemas para esse replanejamento, porque nós estamos falando aí de muito tempo, de contratos de longa duração. Não tanto longa duração quanto os de mineração, que podem passar dos 90 anos, mas uma longa duração que vai muito além daquilo que políticas públicas gostariam de alterar. Então, se puder nos falar um pouco para entendermos a perspectiva específica do setor de energia sobre esses instrumentos que estão aí dispostos e que são utilizados, que às vezes não podem estar bem alinhados com aquelas expectativas de mudança de política pública. Então, vamos lá. Na parte de... Eu acho que tem duas explicações que são relevantes, uma é mais jurídica e outra é mais econômica. Na parte jurídica do que eu vejo, são a questão dos bens da União, e dos bens e dos serviços. Então, o serviço público de distribuição. E quando a gente fala do serviço público de distribuição de energia, é realmente não deixar faltar energia na casa de ninguém. Então, isso é uma responsabilidade muito grande e então, pensando na questão da fragilidade do vínculo, eventualmente transformar isso numa autorização e a capacidade de você enforcer questões pode ser mais difícil ou mais precário. E outra concessão que é muito relevante no setor elétrico tem a ver com os aproveitamentos hidrelétricos, porque é um meio na União, então tem que ser concessão, a gente não pode dar uma autorização dos aproveitamentos hidrelétricos. E isso foi muito relevante, claro, quando a gente tinha os planos de construir de muitas hidrelétricas, agora a gente ainda tem hidrelétricas em estudos, mas tem sido menos frequente. Agora, digamos assim, o argumento econômico que eu acho que é mais relevante e aí tem mais a ver com essa parte de serviço público, que é a questão do monopólio natural da região. Você, na telecomunicação, você consegue ter competição pelo serviço, se não é um ou outro prestando serviço, então você pode escolher o que é serviço, e aí essa é a discussão do momento na sustentabilidade da distribuição. O que é o serviço público? É o fio, é o fio estar na sua casa e isso tem um custo muito elevado. Então, a rede, a infraestrutura para entregar energia elétrica, ela é muito cara. E ela tem, então, esse característico que não vale a pena você ficar colocando um monte de rede uma do lado da outra porque, eventualmente, na telecom, você tem várias antenas, mas aqui, rede, não tem como você fazer isso. Então, por esse motivo, também, a gente tem que garantir que quem está prestando esse serviço exclusivo numa região tenha as obrigações, mas os direitos também muito preservados, porque quem é que vai investir num negócio tão caro como esse se não tiver isso muito regulado? E aí, a regulação tem a ver com isso, com essa questão do monopólio natural que você não vai ter competidores, então você tem que ter uma agência reguladora forte, estabelecendo tarifas, estabelecendo mecanismos de incentivo, de que eles sejam mais eficientes. Mas, assim, essa sua pergunta é muito relevante para essa história da sustentabilidade de distribuição, porque, quando a gente fala nessa história dos consumidores, então poderem escolher, o que você quer eventualmente está sendo atendido pela SEB, mas comprar energia que você sabe que é 100% verde de alguém que você queira. Então, é a discussão de separar o fio e a energia. Então, possivelmente, isso não está decidido, mas, assim, dentro da lógica, possivelmente, naturalmente, a parte do fio, da prestação do fio, ela continua sendo concessão, e aí você tem que estar olhando para o equilíbrio econômico-financeiro daquele negócio, porque você não pode deixar ter um risco desse serviço não estar sendo prestado. E mais a parte da energia que está a grande discussão, quando a gente vê, então, tem várias opiniões no setor, se uma parcela dela deve ser regulada com garantia de reequilíbrio econômico-financeiro ou não, ou como uma mera atividade competitiva que é mais parecida com a história da Telecom. Eu escolho aqui quem vai me prover e que eu saiba não ter nenhuma garantia de reequilíbrio nessa parte da Telecom. Mas, assim, a gente está passando um pouco por essas discussões, mais na parcela do que a gente chama da energia mesmo, você poder escolher. Agora, na parte do fio, a gente entende que é perfeitamente compatível, né, com esse regime da concessão estritamente regulado. E na transmissão também, transmissão, e a mesma lógica, a transmissão é essa questão do monopólio natural, então, assim, você não vai colocar um monte de transmissão uma do lado da outra. E a transmissão tem um modelo de negócio bastante interessante. Você viabiliza a transmissão com base numa receita anual que você vai ter, independentemente de quem está passando lá. Então, com o passar do tempo, você planeja, né, uma rede de transmissão para aumentar, né, a sua utilização com o passar do tempo. Então, por esse motivo também, você tem que ter bastante atenção para esse negócio tudo reguladinho. e aí, assim, nesse setor nosso, assim, para autorização mesmo, a gente coloca esses negócios que eles estão, são mais competitivos. Faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Um outro tema que me chamou a atenção é que na sua exposição houve um esforço, está havendo um esforço muito grande de definir prioridades de políticas públicas, e mudanças para a modernização do setor. E, nesse, eu não sei se foi porque você, efetivamente, escolheu os grandes temas, né, mas se a questão da, da, do modelo regulatório propriamente, que estará sendo implementado na ponta, se ele também está na agenda de modernização, porque, no seguinte sentido, por exemplo, organismos internacionais, inclusive a própria OCDE, quando recomenda modernização de setores regulados, ela, 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 ela cita de forma muito ampassando, mas cita, né, princípios, diretrizes, que inclusive são fixadas em, na União Europeia, em outros países, de, na sua fala, falou-se em sandbox regulatório, né, fala-se em regulação baseada em risco, fala-se em regulação responsiva, né, normalmente são esses três porquinhos aí que estão sempre aparecendo na, 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 na história da, das, das recomendações internacionais, e como que isso conversa com esse momento de modernização e essa discussão que está acontecendo no setor? A gente observa, assim, a gente tem muito essa tensão de fazer, né, um plano de ação junto com as instituições, mas essa questão da regulação estricto dos centros é realmente na ANEL, então, olhando para as competências da ANEL, a gente conversa, né, então a gente conversa, por exemplo, exemplo, medição inteligente, né, no novo sustentabilidade da distribuição, então, assim, o que a gente tem conversado com a ANEL, assim, será que existe a possibilidade, né, na abertura do mercado? A gente tem que estabelecer obrigação de medição inteligente ou pode ser uma possibilidade? Então, aí, a gente sabe que com a ANEL, eventualmente, eles podem instituir os sandboxes regulatórios e testar, então, é muito nesse sentido, é respeitando as competências, mas eles sabendo onde a gente está olhando, é que eu acho que a gente consegue criar, né, motivações para eles instituírem isso dentro da regulação. A própria questão da regulação responsiva, ela é bastante interessante, também é dentro da competência da ANEL, mas, por exemplo, essa discussão se a comercialização da energia, quando separar fio e energia, é para ser uma atividade regulada com o equilíbrio econômico financeiro ou é para ser uma atividade competitiva? E aí, você pode pensar, poxa, de repente, vale a pena ser competitivo, você deixa os agentes, né, terem, digamos assim, incentivos, né, para venderem bem essa energia ou comprarem, mas você tem que ficar de olho, porque, óbvio que o regulado, né, que você dá o equilíbrio é muito mais garantido, então, assim, a gente vê espaços, né, para criar espaços justamente para os agentes responderem, mas o que eu vejo, e aí a ANEL recebeu, a premiação, né, da OCDE, então, assim, eu acho que eles estão bastante atualizados e interessados em usar esse espaço da reforma do setor para ir testando, né, e dando mais, eu acho que responsabilidade, né, e riscos para os agentes, mas também mais possibilidades, e o interessante é um pouco isso, que com essa modernização tecnológica, né, do setor, eu acho que tem muitas possibilidades para os agentes, né, criarem oportunidades de negócios, então, acho que a gente vive um momento bastante, eu acho que, bom para isso. É, tem uma pessoa que fez, deixou um, uma pergunta por escrito, né, então, vou ler aqui, é do Luciano Ebelin de Souza, qual foi a contribuição da usina hidrelétrica de Belo Monte para dirimir problemas da crise de energia do Brasil? O custo-benefício de geração de energia versus meio ambiente valeu a pena? Algum estudo pós-construção? É, isso eu não vou poder responder, o que eu acho sobre isso? Quem faz justamente, dentro da governança do setor, esse acompanhamento do atendimento, né, é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Então, eu, assim, realmente, eu não vou lembrar, assim, de fato, qual foi a contribuição de Belo Monte, mas o que a gente sabe, né, e aí eu acho que quem perguntou também sabe, é o quanto que, a depender da situação, o ano passado, de fato, teve, né, a pior afluência, né, a pior hidrologia dos últimos 90 anos, então, foi um ano muito, muito difícil para as hidrelétricas e para o setor elétrico, porque o setor elétrico, mal bem, ainda depende muito de hidroeletricidade, né, então, e aí o que que conta muito para você salvar um sistema? É, claro, né, a capacidade de armazenamento das hidrelétricas, mas o sistema de transmissão. Então, no caso de Belo Monte, a gente sabe, por exemplo, que tem um sistema de transmissão relevante lá, e aí, pode ser que tenha tido uma contribuição, mas eu não sei dizer, porque daí depende muito do período, né, úmido em cada região, e se ele, justamente, se esse período úmido coincidiu com o período da escassez hídrica internacional, né, então, isso, eu não sei, responde de cabeça. Estamos com um momento aberto para questões, alguém gostaria de colocar, trazer alguma questão? Tem aqui o Tito Lívio, por favor, Tito. Boa noite, doutora. Sou Tito, trabalho na ANEL. Oi, Tito. Eu só queria dizer que tem pessoas que pelo menos entendem um pouquinho do setor elétrico, né, assim, como é que você vê, a pergunta que eu faço é o seguinte, é no nível de planejamento, né, já que você trabalha no Ministério de Minas e Energia, né, como é que você vê a questão, por exemplo, de grupos econômicos concentrar várias distribuidoras com relação à concorrência, né, você tem, por exemplo, o grupo ENEL, que tem várias distribuidoras, e aí tem uma fatia grande de mercado, né, que ela decide, ela acaba mandando nas deletrizes, né, e aí como é que você vê isso, né? Olha, o que eu acho interessante é que, eu acho que na década de 90, né, aquela reforma, justamente ela previa, né, metas, né, ou limites para a concentração de mercado, eu acho que o que se verificou com o passar do tempo é que justamente como elas não, não tem possibilidade de elas competirem entre si, é que, é, talvez não faça sentido, por estabelecer, né, ficar de olho para essa questão de ter várias empresas numa região, ou em várias regiões, porque, no fundo, a regulação, ela é aplicada a cada distribuidor, então as metas de qualidade, né, as metas de confiabilidade, e a própria tarifa é olhando para cada distribuidor. Agora, por outro lado, o que a gente observou, acho que foi por volta de 2010, por aí, é que havia um risco justamente de operações financeiras entre empresas, e aí com isso você podia contaminar a qualidade dessas concessões, então, vocês bem lembram, né, da situação do grupo rede que sofreu intervenção, e aí com isso, na parte financeira, aí eu vejo que a atuação da ANEL é muito nessa parte da fiscalização financeira, para permitir justamente que um grupo, a depender da situação de uma distribuidora ou de outro, não prejudique, né, a situação de uma em detrimento da outra, então, isso eu acho que tem que ter bastante atenção, mas assim, do que eu vi, assim, com esses 30 anos, né, não sei, dessa, é, 30 anos de ANEL também, né, dessa regulação, é que o fato de, em cada, né, processo tarifário, você se debruçar pela situação real de cada distribuidora, e óbvio, né, com todas as possibilidades de comparação com o Brent Marks e tal, você tem essa oportunidade de verificar se não está havendo, né, uma má gestão, alguma coisa assim, e até porque as distribuidoras, né, elas têm que fazer os investimentos prudentes e prestar sempre contas para a ANEL, mas também na parte de compra de energia, elas também, elas têm que, cada uma delas, independentemente do grupo, declarar suas necessidades nos relões, e tem as penalidades se ficarem sobrecontratadas ou subcontratadas. Então, eu acho que a regulação, é justamente muito abrangente, mas, abrangente no sentido assim, que ela olha para vários lados, né, da própria concessão, ela permite a gente, de alguma forma, ignorar, né, a questão da titularidade da concessão, de quem que é, e é bem interessante porque até nessa discussão de privado e público, a regulação, ela não enxerga, né, ela não dá um tratamento diferente se uma empresa tem controle privado ou se ela tem um controle público, porque que ela vai dar um tratamento diferente também se for controles, né, de mesma titularidade. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Bem, nós temos várias, várias questões já respondidas, eu, eu, acredito que foi uma apresentação muito interessante, não é, não é sempre que nós sabemos exatamente aquilo que está sendo implementado em termos de planejamento no ministerial e é interessante ver como que esse planejamento está bem estruturado e claro, né, comunicando claramente quais são os pontos centrais da, né, voltados à modernização. Uma última questão que me, que me surgiu aqui e que diz respeito à agenda governamental de modernização em geral é a questão da, da simplificação normativa, que também é uma exigência, uma exigência, uma recomendação, né, de organismos internacionais da OCDE. isso tem ingressado na discussão da modernização do setor elétrico? Eu vejo da simplificação, assim, eu vejo mais, assim, eu vejo lá no Ministério, está muito mais essa preocupação com desburocratização de alguma forma, né, então simplificar, mas, digamos assim, eu acho que os atos, né, o normativo, ele é decorrente, né, de todas essas transformações. Só que o que que eu vejo por outro lado, e aí vocês podem até falar melhor do que eu, eu vejo que, culturalmente, né, essa sociedade, ela é muito apegada a você colocar tudo em regra, então tem coisa, por exemplo, se a gente observar essas mudanças nos próprios projetos de lei, tem questões que já estão na regulação, eles fazem a questão de levar para a lei, para falar que tem, então, assim, eu acho que, às vezes, né, essa questão da simplificação normativa, embora seja desejável, eu acho que ela é contra a nossa cultura, né, não é o que esses agentes querem, então a gente tem que também, acho que, de alguma forma, tentar não complicar normativamente, né, mas, eu ainda vejo, assim, tem uma dificuldade prática, assim, da gente conseguir simplificar e fazer, assim, não precisa, né, não precisa de tanto ato, né, então, mas, assim, eu acho que daí vocês vão ter mais do que eu, né, a cultura jurídica do país. Muito bem, muito bem. Bom, foi excelente, muitíssimo obrigado, a apresentação nos ilustrou vários aspectos relevantes, e, com isso, também queria novamente agradecer a sua disponibilidade de uma sexta-feira à noite para falar no 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, e, sem mais, de minha parte, eu gostaria de deixar as últimas palavras à nossa palestrante para o encerramento do evento. Eu queria agradecer, eu acho que o Ministério, assim, eu estou aqui, mas, assim, as pessoas do Ministério estão à disposição, eu acho que é muito importante a academia saber o que está acontecendo, justamente, para produzir pesquisa e conhecimento que é relevante para as questões, né, que a gente está vivendo, para as dúvidas, para os problemas que a gente está enfrentando. Isso eu conversei bastante com o Miller e com a Juliana, porque, com essa questão da política, né, de diminuição do tamanho do Estado, a gente vai, a gente tem pessoas, muitos, a gente, né, a nossa equipe é pequena, são pessoas bastante com muitas funções, muito sobrecarregadas, são todo tipo de conhecimento fundamentado, né, que vier, claro, dos agentes, mas da academia é muito relevante. E, por outro lado, eu espero, né, apesar da gente mostrar, né, o quão complexo, né, o setor, mostrar que existe muito espaço para advogados do setor, claro, mas para pessoas com interesse, né, e, assim, é um setor muito, eu acho, muito fascinante e o que eu acho muito legal, assim, quando a gente trabalha enquanto brasileiro num setor como esse, é que é relevante para o desenvolvimento do país, né, a gente sabe, né, toda essa discussão de gargalo de infraestrutura, a gente vê, né, no Brasil a questão do saneamento, por exemplo, não é o caso do setor elétrico, mas o setor de energia, mas a gente tem que estar sempre pensando, né, mexendo nessas regras, mexendo para possibilitar, né, os investimentos e a expansão da infraestrutura. É isso, gente, queria agradecer realmente pela oportunidade. Obrigado.